O que é o bicho? Isso aí mesmo, pode me interagir, se eu também estou aqui para você. Eu estou aqui no meu tempo, poderia estar trabalhando, mas... Aqui, deixa eu falar, aqui não vai acontecer nada. Com esse funcionário também não vai acontecer nada. E você era para frente, eu não sei. Morou? Você entendeu? Você sabe o que vai acontecer com o futuro? Desempregados? Você trabalha de multobóis. E daí? Você trabalha de multobóis. Você trabalha de multobóis. Você trabalha de multobóis. Quanto você tira por mês? Não importa. Quanto você tira por mês? Deixa eu ver quantos que eu tiro por mês. 2 mil. 3 mil mil. O senhor quer ver aqui? Você veio com 3 mil mil? O senhor quer ver aqui? Você não tem nenhum demoral, meu irmão. Claro que tenho. Só porque o senhor mora dentro do domínio. Você tem inveja na gente aqui. Você tem inveja disso aqui, filho? Para que vocês vão ficar aqui? Você tem inveja aí agora. Eu não quero que ele faça isso. Você tem inveja disso aqui, moleque? Moleque, escuta aqui. Você tem inveja disso aqui, rapaz? Você tem inveja dessas famílias aqui? Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque o seu pai te deu ou porque você trabalhou? Eu já nasci. Então, você trabalhou? Você trabalhou? Muito tempo. O meu também está. Como que você acha, meu irmão? Mateus. Está na Bíblia também. O seu nome é Mateus, avó? É. Você vai mentir aí. O senhor dá tanto valor que nem chegou a ver o aplicativo para ver o nome da pessoa que está vindo na sua casa. Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa. Você viu que funciona?